A terra vai tremer quando o galo passar Fazendo estremecer o chão da praça Não vai sobrar pedra sobre pedra Quando a orquestra toca chamando toda a nação do meu Brasil Pra ver que é só aqui que tem, é só aqui que há Tudo a nofreva o seu Antônio Nóbrega É só aqui que tem, é só aqui que há Rios de passo, chuva de sombrinhas O coco de selma, ciranda de liá O passo da ema, a cobra passar O frevo fervendo ao sol do meio-dia Quarenta graus de vassourinhas Ai que calor, ai que calor, ai que calor Ai que calor Ai que calor Ai que calor Ou 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 Obrigado.